Música As aulas na Faculdade de Ciência da Informação na Universidade de Brasília que ficaram suspensas por dois dias foram retomadas. A professora e diretora da faculdade vai nos explicar o que ocorreu e quais medidas estão sendo feitas para evitar que as aulas sejam suspensas novamente. Então, nós tivemos na última segunda-feira, dia 28, uma reunião com o Conselho da Unidade e decidimos pela suspensão temporária das aulas até que a situação dos banheiros fosse regularizada. Houve uma inspeção técnica e houve orientação para o corte da água porque o vazamento estava muito intenso e o Conselho decidiu suspender para que a gente resolvesse imediatamente essa questão dos banheiros. Nós comunicamos a decisão do Conselho à Reitoria, A equipe técnica fez todo o reparo na terça e na quarta-feira. A água, a gente conseguiu novamente abrir o registro, não há mais vazamento, os banheiros estão sendo monitorados. Já um compromisso da Reitoria em realizar uma obra mais complexa e demorada e substituir a tubulação que está comprometida. E a gente não quer fazer isso agora porque vai suspender as aulas por um período mais longo. Então foi feito um reparo provisório que eu espero que seja corrigida essa situação no período de recesso em julho. Nós entendemos que há um comprometimento da Reitoria em fazer uma atualização dos contratos com essas empresas que fazem manutenção e segurança e esperamos que isso aconteça com a maior brevidade possível e que a gente tenha realmente um ambiente de trabalho mais adequado e que atenda melhor os nossos alunos. Bom, esse foi mais um Informe UNB e continuem ligados em nossa programação.